Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Faltam poucos dias para E3 2019, o maior evento gamer do ano, em que teremos diversas conferências e grandes anúncios do mundo dos games, que é claro, vão falar o futuro da nossa geração. E é claro, nós da Central faremos a cobertura completa, com tradução simultânea de todas as conferências e pré-shows aqui na Central. Portanto, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações para acompanhar a E3 aqui com a Central, beleza? Mas então, galera, faltam poucos dias para o começo do evento e a gente já está cheio de vazamentos, de diversas conferências. E agora, o mais importante de tudo, vazou, de acordo com um website, lembrando que é o Rumor, o novo Xbox Infinite. Esse seria o novo console da Microsoft. Galera, meu Deus do céu, ele é um monstro, velho. Não só em questão de capacidade gráfica, como também em valor, velho. É super em conta, tudo esse pacotão que a gente tem aqui, e eu mal posso esperar para passar esses detalhes para vocês. Portanto, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora eu e o White vamos passar para vocês todos os detalhes desse rumor do novo Xbox Infinite. É um monstro, hein, cara? Cara, são informações impressionantes. Se se concretizar mesmo, é um bom produto da Microsoft, vai competir ali pau a pau com o Playstation, que também está incrível. Olha, essa geração vai ser louca, hein, Lion? Mas assim, deixar bem registrado para vocês de novo que isso aqui é rumor. A gente só vai saber mesmo as coisas oficiais na E3, ok? Então, tomem isso como rumor, porque sempre tem alguém nos comentários que fala, né? Não, mas isso não é verdade, não é verdade. Galera, a gente sabe, é só rumor. Vamos torcer que seja verdade, porque as informações são boas. Exato. Então, galera, esse vazamento, esse rumor, foi postado há poucos dias atrás no website Pastebin. E o que acontece? Nele, nós temos diversas informações bem específicas e detalhes técnicos do novo console da Microsoft, o Xbox Infinite. Nós temos duas versões, tanto é que a Microsoft já tinha anunciado que eles teriam dois consoles, que seriam o projeto Xbox Anaconda e o projeto Xbox Lockhart. E aqui nós temos vários detalhes de ambas essas versões do console e vamos passar elas para vocês. De acordo com o vazamento, a gente tem o Xbox Infinite. Esse que seria o projeto Anaconda. Esse seria o console mais forte, mais poderoso padrão da Microsoft. Ele teria um GPU de 11.1 Teraflops por segundo. Ele teria uma CPU com 8 cores, 16 threads e 3.3 GHz. E ele também teria 24 GB de GDDR6 e 4 GB de DDR4. Cara, a gente está falando de muita memória, muita capacidade de processamento. E a gente nem falou ainda de memória para poder salvar os seus jogos, cara. Porque ele vai ter, de acordo com esse vazamento, 256 GB de SSD. A gente está falando de tecnologia SSD nos consoles, entrando, ficando padrão, porque a gente já teve isso também no Playstation 5. Agora também chegando no Xbox Infinite. E olha só, além de 256 GB de SSD, a gente também vai ter 2 TB de HD, cara. Imagina a quantidade de games que dá para salvar nisso, cara. É um absurdo. Sim, a gente até estava questionando um tempo atrás, vi muita gente também comentando aqui nos vídeos, perguntando se o SSD seria, tipo, completo no console, tanto no Playstation como no Xbox, caso viesse. E eu meio que sempre pensei que não, porque encareceria muito o console e não faria mais sentido, porque o console foi feito para ser um custo-benefício. Sim. E não para ser um produto a mil dólares, por exemplo. A gente pega o Xbox One X, por exemplo, que ele já saiu a 500 dólares e já foi, tipo... A gente sabe que é poderoso, a gente sabe que com 500 dólares você não monta um PC bom para rodar 4K. E a galera já meio que reclamou. Imagina se vem mais caro. Então, eu acho que esse número de SSD já está bom, junto com o HD, eu acho que vai ser razoável. E outra, ele dá detalhes específicos de como esse SSD vai ser utilizado, cara. E não é aquela coisa, tipo, ah, você coloca os games que você quer ali. Não. A Microsoft, de acordo com esse vazamento, está desenvolvendo uma tecnologia para poder utilizar o SSD de maneira eficiente. Dá uma olhada nos detalhes que ele passa. O vazamento diz que os jogadores não têm acesso ao SSD. O drive de 2TB é substituível e um drive externo também pode ser acoplado. O sistema operacional vai gerenciar o SSD para armazenamento em cache. A Microsoft está utilizando algoritmos de aprendizado de máquina para analisar jogos, enquanto eles ainda estão sendo produzidos no kit de desenvolvimento. O algoritmo controla quais blocos estão sendo usados e quais blocos são mais prováveis de serem utilizados no futuro. Jogando o game por milhares de horas, o sistema operacional mantém o SSD apenas com blocos relevantes para a última posição do jogador conhecida no game. É uma coisa como, por exemplo, se o jogador está no level 3, o sistema operacional não vai carregar o level 6 ou 7. Até, é claro, que o jogador alcance o nível 5. O SSD também vai manter um instantâneo de memória compactada quando o jogo é fechado. Assim, você pode abrir o seu jogo novamente de maneira super rápida e voltar de onde você tinha deixado o seu player. Os desenvolvedores vão ter algum controle sobre o quanto é armazenado em SSD, marcando um bloco de memória com um nível de prioridade se eles quiserem fazer isso. Se um jogador não tiver tocado no videogame por um certo tempo, se necessário, a sua memória instantânea vai ser retirada do SSD. Então, se você ainda não conseguiu entender tudo o que eu falei, vai ser basicamente o seguinte, galera. É um SSD inteligente. É um SSD que você só salva os dados lá e eles ficam lá. Você não tem acesso a esses dados, mas a Microsoft criou uma linha de código, um algoritmo, que enquanto os desenvolvedores estão jogando e testando o game deles, o algoritmo vai aprender, ó, o meu player está, sei lá, no centro da cidade. Depois disso, ele vai ser obrigado a ir pra praia. Então, ele vai deixar pré-carregado no SSD a praia quando você estiver na cidade. Chegou na praia, ele automaticamente já vai deixar pré-carregado a próxima fase. E a próxima fase, ele vai aprender com os desenvolvedores pra quando chegar em você, no jogador, o jogo já vai, tipo, ser super inteligente, vai carregar tudo, tipo, instantâneo. Sim, até porque a galera já tá produzindo o jogo, né, pros novos consoles. E isso faz sentido, né, lá nesse vazamento, porque já tem desenvolvedores fazendo jogos tanto pro novo Xbox, como também pra nova geração do Playstation. Então, cara, a Microsoft já tá pegando esses dados agora pra criar um SSD ali que vai funcionar muito bem, velho. Tipo, isso aqui é impressionante, velho. Sim, eles já estão com os kits de desenvolvimento e já estão desenvolvendo os respectivos jogos. Mas, cara, eu não esperava que eles iam já desenvolver uma tecnologia pra utilizar o SSD dessa maneira, cara. Carregamento inteligente. Sim, eu achei que ia ser padrãozão, tá, velho? Tipo, bota ali só pra ser mais rápido e deu, sabe? Mas eu tô surpreso, cara, eu tô surpreso, eu tô ansioso pra ver como isso vai se traduzir em gameplay. Eu quero ver uma gameplay com esse novo Xbox, cara, vai ser muito louco. Pra fechar, ele também fala do sistema de refrigeração, que vai utilizar uma câmera de vapor. E ele fala que a unidade mídia externa vai utilizar uma unidade óptica de Blu-ray. Ou seja, ele vai ter leitor de Blu-ray também. Ele fecha os detalhes desse Xbox Infinite, né, o projeto Anaconda, com um preço que seria de uma bagatela de 500 dólares. Meu amigo! Isso aqui não é um preço baixo, velho. Isso aqui é dado, velho. Todo esse poder por 500 dólares, White, é muito de graça. Porque a gente tá falando de 2 Tera, 250 de SSD, 11 Teraflops, mano, é muita coisa por 500 dólares. É inacreditável, porque, mano, se a gente for comparar com o X, o X tem 6 Teraflops. É quase, é um pouco mais da metade do que vai ter nesse novo, segundo o rumor. E é o mesmo preço, 500 dólares. E ele ainda vai ter um SSD e, tipo, tá completasso. E 500 dólares, cara, você acredita nesse valor? Eu acredito. Por quê? Porque a Microsoft é uma empresa que tem muito dinheiro. Eles sabem que eles não vão ganhar dinheiro vendendo console. Eles precisam montar uma base de jogadores. E montando essa base de jogadores, eles vão vender Game Pass, vão vender jogos, né. Porque a Microsoft virou uma empresa de venda de software. Ninguém chega mais e compra o Word. Você compra a licença pra usar a porra do Word. Você compra, entendeu? Então, a Microsoft virou full serviço. E é isso que ela quer. Ainda mais nessa nova geração, que a gente vai estar jogando por nuvem também. E a gente vai ter serviços rolando aí por tudo, né. Até tem uns outros rumores aí que a gente vai fazer outros vídeos pra vocês. Mas é basicamente isso, cara. Eu acredito totalmente nesse preço. A Microsoft provavelmente vai sair perdendo dinheiro no começo. Mas vai ter ali uma base gigantesca, caso venda bastante consoles. Pra poder recuperar esse prejuízo no futuro. E, né, conseguir largar aí na frente. E é o que você falou, cara. Eu acho que esse valor tá super de acordo com a realidade, com o proposto. Eu acho que eles realmente conseguem fazer esse valor agora. E perder um pouco de dinheiro no lançamento. Mas ganhar a fanbase ao longo do tempo. E focar no serviço, que nem você falou. Porque agora essa geração vai ser de serviço. Vai ser de Game Pass versus Playstation Now. Vai ser Google Stadia versus xCloud. Vai ser exatamente isso, cara. E até interessante que nesse vazamento a gente tem detalhes do outro console da Microsoft. Que também é impressionante. Que é focado justamente, né, em digital, cara. Olha só. A gente teve também o vazamento nesse mesmo rumor. Informações do Xbox Infinite Value. Tá? Xbox Infinite Value seria, né, esse nome diferenciado. Porque seria uma versão mais em conta do Xbox Infinite. Ele seria semelhante ao atual Xbox One S All Digital Edition. Que seria uma edição do Xbox One S sem o leitor, né, de Blu-ray. Pra baratear o preço e deixar ele totalmente digital. E essa é a proposta desse Xbox Infinite Value. Que é o antigo chamado Lockhart. Projeto Lockhart. Ele teria uma GPU de 4.98 Teraflops. Ele teria 8 cores, 16 threads, 3.3 GHz. Ele teria também uma memória de 18 GB GDDR6 e 4 GB de DDR4. Ele também teria uma memória de 120 GB de SSD e 1 TB de HD. Ele teria um sistema de refrigeração com um ventilador. E ele não teria uma unidade de mídia externa. Entretanto, ele teria um preço mais em conta de 300 dólares. Caralho, ele é muito barato. Ele é uma alternativa, ele é uma variação do Xbox Infinite. Só que mais em conta, sem o leitor de Blu-ray, sem essa unidade de mídia externa. Um pouco menos de HD, menos de Teraflops, menos de SSD. Mas, ele é uma edição digital. Então, a gente pode esperar que ele teria uma capacidade gráfica semelhante. Não igual, mas semelhante. Talvez parecido com o do Infinite. Só que você paga menos e tem uma galeria 100% digital. Que é a proposta do atual All Digital Edition. Eu acho que esse console aqui foi feito basicamente para eles focarem na nuvem. E também no digital. Você vai poder jogar aqui com um preço muito baixo. Cara, 300 dólares por um console com 5 Teraflops, o X tem 6. Sim. É quase um X, mano. Se eu não me engano, o X tem 12 GB de memória RAM. Esse aqui vai ter 18. Mano, é impressionante, bicho. Esse preço aqui é muito barato. Porque, olha só, a Microsoft está lançando um produto que é muito poderoso. Que é o Infinite. E tem esse outro, que é o Infinite mais barato. Então, você vai ter não só uma opção. Você vai ter duas. Se você não tiver dinheiro para pagar 500 dólares no console, você pode ainda ter um console muito forte por 300. Mano, isso aqui é impressionante, velho. Se isso aqui for verdade, velho, isso aqui vai fazer barulho na C3, velho. Vai fazer barulho. Eu espero que a Microsoft mostre pelo menos alguma coisa para a gente. Isso faz total sentido com a atual visão de mercado da Microsoft. Ela ofereceu nessa geração o novo Xbox One X, que é uma edição mais poderosa. Tem o Xbox One S, que é a versão padrão. E tem o S All Digital, que é a edição totalmente digital. Então, a gente vê que a Microsoft atualmente está focando em dar opções para o seu consumidor. E está investindo muito em serviços com o Xbox Game Pass. Inclusive com a sua nova edição aí, o Ultimate, que libera tudo. Então, faz total sentido eles iniciarem essa nova geração de games da mesma maneira. Já começa com dois consoles de uma vez, velho. Já começa com a opção. Um violento de 500 DAW já com tudo super avançado. E uma edição digital para você poder manter a sua galeria online focada em serviços. É aquela coisa, a Microsoft sai ganhando em tudo. Tanto naquele gamer hardcore, que é a melhor experiência possível, com os melhores gráficos. Quanto o cara que não tem tanto dinheiro, mas quer aproveitar essa nova geração de games com qualidade, né cara? Sim, e eu tenho uma pergunta para você. Só que agora não é questão de hardware, é questão de nome. Você acha que Xbox Infinite faz sentido? Porque para mim faz. Porque a gente vai ter o lançamento do novo Halo, Halo Infinite. E vários rumores apontam que vai ser um jogo cross-gen. Vai ter para o Xbox, mas também eles estão fazendo para lançar junto o Day One com o novo console. Então, mano, faz sentido para mim. Lança o Xbox Infinite junto com o Halo Infinite. E, mano, para mim faz sentido. Exato, porque agora a Halo vai voltar com tudo. O Halo Infinite vai ser um reboot, digamos assim, do universo de Halo. Estão falando que eles estão gastando mais de 500 milhões de dólares, né? Com o novo Halo. Meio bilhão, velho, é muito dinheiro. Cara, meio bilhão no novo Halo. Então, assim, a Microsoft está investindo pesado. Eu acho que seria um investimento tão violento que eles até dariam o nome do novo console deles baseado no jogo, cara. Então, eu acho que faria total sentido. Você já começa a nova geração comprando o seu Xbox Infinite e também já ganhando de quebra uma edição do Halo Infinite. Cara, ia ser muito foda. Eu acho que esses nomes, esses valores e tudo que está dito aqui, cara, acho que faz total sentido. E, na real, acho que esse vazamento está muito específico para ser falso. Eu teria, lembrando, são rumores, vazamentos, Microsoft não confirmou nada. Mas se está tudo muito específico, eu acho que faria sentido, pelo menos, grande parte dessas informações serem verdadeiras, né, cara? E, cara, assim, está chegando perto da E3. Perto da E3, a gente tem vazamento de jogo, de hardware. Então, cara, por que está vazando agora e tão específico assim? Deve ter um fundinho aí, pelo menos alguma informação aí deve ter saído de algum lugar, né, Léo? Tipo, não é possível que seja, né, só um cara que chegou na internet e falou, vou dar uma trollada aqui e escreveu tudo isso, tipo, super específico, né? Enfim. Não, alguém em algum lugar está sabendo de informações e acaba vazando, cara. Então faria sentido tudo que está acontecendo aqui. Inclusive, ele até dá algumas recomendações da própria Microsoft para os desenvolvedores, falando que eles recomendam você desenvolver o seu jogo para o Xbox Infinite como a plataforma principal. Ele fala que o Xbox Infinite Value foi criado para rodar jogos do Xbox Infinite sub 4K em Full HD. E ele fala que também a versão do Xbox Infinite Value pode rodar games acima de 1080p, mas não é permitido ter melhores recursos gráficos, maior fidelidade ou maior framerate do que no Xbox Infinite. Ela também diz que recomenda-se o uso de qualquer espaço que sobrou na GPU do Xbox Infinite Value para aumentar a sua resolução do seu game. Então a gente ainda tem mais informações ainda para os desenvolvedores. E, cara, com isso a gente já sabe, né, que o Xbox Infinite Value vai rodar tudo bonitinho em HD e apesar de não ter a qualidade 4K que a gente está esperando do Infinite padrão, pelo menos essa opção mais em conta vai ter uma capacidade gráfica muito boa também. Então é muito bom a gente ver ambas as opções provavelmente chegando com um potencial muito bom no mercado. Mas enfim, galera, essas foram as informações vazadas do novo Xbox Infinite e do Xbox Infinite Value. Você acredita que esse vazamento é verdadeiro? Você acha que é mais que um rumor? O que você está esperando da Microsoft e do Anaconda e do Lockhart nessa E3 2019? Eu acho que, cara, tem muito detalhe aqui para ser fake, mas aquela coisa, vamos sempre tomar tudo com um grain of salt, a gente nunca sabe se é verdade, né? Mas a gente vai saber daqui a alguns poucos dias na E3 2019. Portanto, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações para acompanhar a E3 aqui na Central. Lembrando que vai ter tradução simultânea ao vivo aqui de todas as conferências na Central, fechou? Não se esqueça de deixar a sua opinião do que você achou desse vazamento aqui embaixo nos comentários e bora debater sobre o novo Xbox. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!